Eu queria falar um bagulho. Fala, mano. Pode falar. Se abra. Vocês já ouviram aquele bagulho The Box? Já. Da Caixa Verde, né? Isso. Eu tô no próximo, mano, que vai sair. Quem que vai ser o próximo? Eu. Pode falar? Pode. Acho que vai lançar daqui umas duas semanas. Sei lá. É eu, o Flaco. Tá ligado, Flaco? E o... Flaco vai vir aqui também. Vai? Vai. É meu parceiro. Vamos ver o que mais. O PLCast, tá ligado? O PLCast. O PLCastione. Aham. E o... Dust. Tá ligado? É foda. Dust também vai vir aqui alguma hora. É, mano. Aí eu vou... Tá ligado, né? Fazer daquele jeitão. Queria até lançar minha parte aqui, mano, pra vocês. Lança aí, pô. Pode? Ah, é suave. Quer ouvir minha parte? No quê? O Masca só gosta quando eu canto melódico, mano. O Masca não gosta quando eu canto rimado. O que tu tá vendo, viado? Para de ver a música. Que porra de música assiste Chibiu? Tu sabe que não existe, mano. É, ele quer a música do Chibiu. Ele quer a música do Chibiu, mano. Deixa ele cantar a música do The Box. Canta aí, porra. Tu vai cantar? Eu tava falando algo que eu sou mentira. Ou tu vai botar pra tocar? Não, vou cantar, velho. Já, e também, essa daí, é tipo, é que o The Box, ele é um medley, né? Sim. Então, no medley, a cultura... Ele já cantou, você é burro, ele já tava lá no trânsito. Você vai participar, o cara que participou do bagulho. Não, mas aí, o The Box é um medley, certo? Toda, atravessado. E aí, no medley, tipo, as pessoas, elas... Sim, tu canta uma música. Manda uma parte que não é uma música que já existe. E essa música que já existe é uma música minha com o Igão e o Danzo. O Igão do Pó de Pá, tá ligado? Pode crer. Pode crer. Eu pego a música e... Eu coloquei um pedaço no The Box, tá ligado? E aí, vou mandar aqui pra vocês. Peraí que tem que... Gol, tá ligado? Vai lá, Salvador. Aquele jeito. É nada, eu não sou Salvador não, mano. Bote abraço aí, Salvador. Aquele jeitão. Sou rock. Só dá uma tossida, né? Porque eu... Pigarro, né? De cigarro. É. Corona. Vai tomar no cu Corona, primeiramente. É... Vai dar isso. Caralho, mó brisa, né? Falar que... Você pode fazer um... Pô, pá, pá. Pô, faz aí máscara, tu que tem o ritmo. Só lançar, só. Só lançar. Pode ser mais seco, mais seco assim, ó. Isso, bora. TN é meu Nike, dia de caça cachorro que ladra não morde, só late. Late que eu tô passando no baile. Breque de rota é assim que nó escola. Mó breque, mó chave, de cadeia nunca. Inclusive pros parça, eu quero liberdade. Fiz essa daqui de quebrinha descalço e na régua. Cê sabe? Pô, cava a idade. Essa mina quer eu, quer o meu malote. Filme, a riqueza chamou minha vida. Gatona da vila quer tentar a sorte. Cô, draque de quebra que abala suas tias. Nóis é comentário onde passa. Suas amigas choram. Os moleque do Jota é o resumo da história. Sem balela nova, gatona. Nóis é graduado na escola da vida. Repite uns anos agora. Só dá aula pras suas amigas. Sexologia. É isso. Só isso? É a minha parte no The Box, né? Opa, 10 segundos, porra. É, pô. Tem mais, tem mais. Só que aí tá na música oficial, né? As pessoas ouvem o resto da música oficial. Esquece, fio, ó. Que acordou, acordou. Bateu quantos milhões isso aí? Essa daí? É. Não lançou ainda? Do The Box? Porra, eu acho que não lançou. Essa minha não, cara aí. Uma parte no The Box? Não, tem o trecho na internet de tipo prévia. Você não tá no The Box, não? Tô, mas vai lançar ainda. O The Box? Esse que eu tô junto. Sério? Uhum. Eu acho que eu te vi lá cantando. Não, tem uma prévia. Que gravaram por cima. Quem é que canta? É tu e quem? Eu, o das... Eu acabei de falar disso com ele, porra. Eu, eu... Porra, porque pera aí, eu... Não, mas tem no YouTube uma prévia. Tá no celular. Vai tirar o Shibiu, mano.